Tribuna Livre de hoje, infelizmente, com mais uma tragédia. Infelizmente, o programa de hoje começa com mais um caso de duas famílias destruídas, com mais um caso que vocês vão ver agora, de dois jovens, infelizmente, que não estão mais no nosso meio. Infelizmente, um casal, dois jovens que estavam num processo de separação, num processo de cada um seguir a sua história, de cada um seguir o seu caminho. Eles não estão mais no nosso meio. Informações iniciais da Polícia Civil da Paraíba, de um trabalho pericial, feito no local, dão conta que a senhora Tainá, que é essa que vocês estão vendo aqui, Tainá Leão, que trabalhava como personal trainer na cidade de João Pessoa, e em Cabedelo também, em toda a região, acabou tirando a vida do companheiro dela, que ela vivia há dois anos com ele, o Felipe Leão. E a Tainá, e aqui é o Felipe. É um caso, minha gente, de duas famílias destruídas na Paraíba. Duas famílias literalmente arrasadas. Isso aconteceu no bairro de Camboinha. A nossa equipe, com riqueza de detalhes, esteve no local, e o Águia conta os detalhes pra gente aqui agora. Foi nesse prédio aqui, em Camboinha, no município de Cabedelo, que a polícia tomou conhecimento que disparos de arma de fogo foram ouvidos na noite de domingo, por volta das 11 horas da noite. Logo em seguida, os moradores ficaram assustados, mas não acionaram a polícia. A polícia só foi acionada na noite dessa segunda-feira, quando chegaram por aqui, bateram na porta, e o casal não atendeu. O Tainá é personal, o Felipe é embarcado, e eles têm um histórico de que viviam brigando com frequência. Ele é caque, ele tem registro da arma. As informações de que ela atirou contra o Felipe, e logo em seguida praticou o suicídio. O delegado Paulo Josafá, de plantão na homicídios, veio aqui ao local, juntamente com a major Viviane, ela que é a comandante da 4ª CIPM, que fica no município de Cabedelo. Putaram disparos de arma, o pessoal, a população, e não foi conjetado nada, a porta estava fechada do apartamento. O parente do rapaz veio e arrombou o apartamento, no intuito de saber algumas informações, até porque ele estava incomunicável. E aí encontrou a cena do crime, chamou a guarnição, e aí nós viemos até o local. Informes, na verdade, com relação por parte da família, que eles brigavam muito, tinham se separado, voltaram ao relacionamento, e aí acabou nessa tragédia. Ele é embarcado, o rapaz que... É, ele é embarcado e ela é personal. A arma foi encontrada no local do crime, e vai ser entregada por isso. O pessoal da família informou que tem informes de discussões, separações, retornaram, e aí... É, experimentos, e aí, infelizmente, culminou nessa tragédia. E essa informação de que ela matou ele, praticou suicídio, procede já? A perícia vai fazer uma avaliação técnica acerca do fato, pra poder aí sim fazer um juiz de valor acerca da cena do crime. É uma ocorrência muito chocante, ver duas famílias se degradando depois do fato, a discussão pelo que aconteceu. É que gerou a ocorrência do CIOPE de ter uma mulher que teria assassinado o marido, e em seguida praticado o suicídio. Viemos pro local, o policial já estava, já se encontrava no local. O fato ocorreu no interior do apartamento, no quarto de suíte, na suíte do casal, e a vítima, a primeira vítima, pelas evidências, o marido está caído no chão, sentado, tem levado um tiro e foi derreando. Mas aparenta ser, tem mais de três tiros, dois ou mais de três tiros no corpo da vítima. Da vítima masculina, do marido. Enquanto a esposa, ela está caída, deitada na cama de bruxo, estirada de frente pra ele, pra primeira vítima, pro marido, e dá pra visualizar um tiro no lado direito do ouvido. E a arma pistola .40, em cima da cama, próxima à mão dela. E eu perguntei qual o motivo dessa discussão, que jogou essa desavença entre eles, durante esses dois anos de casado, é o fato de que ele não se dava bem com o sogro, com o sogro, e chegaram a discutir, e pediu a ela que não fosse mais a encontro dele. Isso aí, parece que foi, talvez tenha sido o estupim dessa, acerramento dessa discussão. O advogado dele chegou, o casal chegou, e deu algumas informações, de que já estava, pra dar entrada no processo de separação. E ela já não estava mais morando no apartamento dele, mas ela vinha sempre e tentava conversar com ele, pra haver reconciliação. Nessa reconciliação, parece que havia algumas discussões entre o casal. Tainá Oliveira Leão e Felipe Leão eram casados, estavam separados. Tainá estava querendo reatar o relacionamento, mas o Felipe não queria, porque não se dava bem com o sogro. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. Os corpos foram encaminhados para a necrópsiga, no Gemol, no bairro do Cristo Redentor. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para a sua TV, Araboa. Obrigado, Águia, pelas tuas informações, agora conosco, direto de Cabedelo. Eu fico assim pensando e fico imaginando, qual será o limite do ser humano? Qual é o limite de cada um de nós? A gente fala, o mundo está violento, o mundo está isso, o mundo tem aquilo, mas quem é que faz o mundo? Quem é que forma o mundo? É você, sou eu, são os meus colegas, as pessoas que aí estão contigo, somos todos nós juntos que formamos o mundo. Por que as ações acontecem? As ações e reações, elas acontecem, porque nós fazemos isso. E essas ações partem das nossas atitudes, da atitude que eu tenho de querer pegar esse celular, de levantar a minha mão, de baixar a minha mão, de ir ao banheiro, de voltar. São as nossas atitudes. de provocar alguém que está aqui, é a atitude do ser humano. E essas nossas atitudes, elas estão a cada dia mais violentas. Alguém fala, ah, o mundo está violento, chama a polícia, aumenta a pena. Certo, beleza, isso precisa. Mas e quando o crime acontece dentro de casa? E quando a situação acontece dentro de quatro paredes? Mas quem vai evitar? Qual é a polícia do mundo que vai evitar esse tipo de crime? Qual é o policial? Qual é o delegado? Qual é a pena para esse tipo de crime? Não tem. Não existe. Isso é o retrato de uma mensagem da sociedade, que é uma mensagem preocupante para o futuro, de alguém que pensa que a violência ou que a tragédia, ou que matar e depois morrer, tem sido a saída, tem sido o caminho para resolver os nossos problemas. Pelo contrário, você aumenta os problemas. Você está aí destruindo literalmente duas famílias. A Tainá tem um pai, tem mãe, tem família. Assim como também o Felipe. São duas famílias destruídas. São duas famílias desamparadas. Imaginem só, a mãe do Felipe, a mãe da Tainá, as duas mães, no próximo domingo, como essas mães vão se sentir? Infelizmente, tem sido comum todo início de relacionamento, aquela conquista encantadora da parte dos dois. A mulher tenta dar o seu melhor, o homem tenta dar o seu melhor. E aí começa o relacionamento. Depois, tudo aquilo que era aproximação passa a ser distanciamento. E o problema está aí. Ô Bruno, mas eu estou namorando, eu estou casado, eu preciso viver a vida inteira? Não. Ninguém precisa viver a vida inteira. Às vezes você começa a namorar até de manhã, à tarde não deu mais certo, termina. Qual o problema nisso? O problema está na maneira como você está terminando. Ah, eu vou terminar matando a outra pessoa? Ah, eu vou terminar batendo, vou terminar agredindo? Não. Não pode acontecer. É claro que existe uma desproporcionalidade muito grande de homem matando mulher. Homem mata mulher, bate mulher, é claro que esse número é bem maior. Mas eu quero dizer para vocês que o problema não está só em combater isso, o homem que mata a mulher. Porque a mulher também mata o homem. A mulher também agride o homem. O problema não está no gênero, está no ser humano. O problema não é se é homem, se é mulher, se é isso, se é... O problema está no ser humano. Aí um caso claro, de informações iniciais. Antes que alguém viesse falar, não, mas é porque o homem matou a mulher e tal. É verdade, nós estamos aqui numa luta diária de pedir o fim de violência contra a mulher. Isso é um número bem desproporcional. É verdade, os homens batem a grito e matam mais mulheres. Isso é verdade. Mas o que eu quero dizer é que o inverso também acontece. Olha aí um dado real. Volto a dizer, o problema está em nós. O problema está no ser humano. Que não está preparado para as situações adversas da vida. Lamentável sobre todos os aspectos, o resumo da história é que o Felipe era um embarcado, trabalhava com embarcação, passava dois meses fora e dois meses na água. Ele estava com a Tainá, que era personal, há dois anos. Bruno, mas como é que você está trazendo essas informações? Todas essas informações foram repassadas pelo delegado doutor João Paulo Josafá. Doutor Paulo Josafá. E aí no local, segundo a major Viviane, também contaram para ela, já se havia um histórico de discussão do casal. Sempre os vizinhos escutavam discussões para lá, discussões para cá, problema para lá, problema para cá. E aí quando foi no domingo, diversos disparos foram ouvidos. A polícia acredita que a Tainá matou o Felipe e logo em seguida praticou o suicídio. resolveu o problema? Não, não resolveu. Aumentou o problema. E esse é o tipo de problema que não tem como você voltar, como se fosse um filme ou uma vida de videogame. Não tem como você... Deixa eu voltar aqui? Não volta, amigo. Essa cena é uma cena que não volta. São seis e quatorze agora, lamentar, lamento pelas duas famílias. Ontem os ânimos ficaram muito acirrados lá em frente ao local. Uma briga, uma confusão muito grande. Os parentes das vítimas acabaram se encontrando lá. Foi uma confusão muito grande. Por pouco não teve um problema maior. A polícia militar teve todo um equilíbrio ali. Reconheceu o equilíbrio da polícia militar, conseguiu separar para evitar um problema maior. O problema já existe, é grande. Lamentar pelas famílias. E você que está em casa me assistindo, não está dando certo o relacionamento, siga cada um o seu caminho. Tenta seguir numa paz. Mas não vai, esse não é o caminho. Pelo contrário, aí vai aumentar o problema, seja qual for a pessoa. São seis e quatorze.